Bora falar agora sobre o futuro de Fábio Carilli. Presidente Marcelo Teixeira veio a público através das suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, Tenho respeito e consideração pelo presidente do Corinthians, Augusto Mello. Em momento nenhum houve contato entre nós sobre qualquer negociação envolvendo profissionais. O técnico Fábio Carilli possui contrato em vigência. Já fizemos os devidos esclarecimentos nesta terça-feira. O Santos tem compromisso pelo brasileiro em Fortaleza e a delegação já se encontra na capital cearense. Não há cabimento de querer transferir uma indefinição pelo que ocorre na capital para o trabalho desenvolvido no Alvinegro Praia. O que o presidente quis dizer nessa nota? Que não há negociações entre os presidentes e que o Carilli segue no clube. A impressão que eu tive desse recado é de que o Marcelo descarta por completo a liberação do Fábio Carilli. E aí eu quero voltar no tempo para terça-feira, dia do anúncio da demissão do Antônio Oliveira. Contei para todos aqui no canal e também no programa do Neto que a ideia do Corinthians era contratar o Carilli desde que ele se acertasse para a rescisão do contrato no Peixe. O empresário do Carilli, o Paulo Pitombeira, havia assenado no Corinthians com a possibilidade de uma rescisão amigável lá no Santos. E o presidente Marcelo Teixeira está deixando bem claro que não tem rescisão amigável. Então, para contratar o Carilli, o Corinthians vai precisar pagar uma multa que gira entre 2 e 3 milhões de reais. Isso sem falar naquele problema japonês. Quando o Carilli troca o Vevara em Nagasaki pelo Santos, ele é alvo de um processo na FIFA e essa dívida pode bater cerca de 8 milhões e meio de reais. Para completar sobre o Peixe, o Santos, pelo menos é o que se especula, pode contratar o atacante paraguaio Federico Santander, 34 anos de idade, pertence ao Nacional e trabalha a rescisão do seu contrato por lá. Por falar em rescisão, quero contar que o Santos anunciou a quebra do vínculo com o meia argentino Gabriel Carabarral, que teve passagem para lá de discreta na Vila Belmiro.